O ex-lutador de MMA irlandês, envolvido em muita polêmica, anuncia que vai se candidatar a presidente em 2025 e que ele é a única escolha lógica para o cargo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O cansaço com a velha política, que mantém os mesmos parasitas ocupando cargos públicos e sugando nosso dinheiro por décadas, é um dos principais motivos que fazem as pessoas votarem em figuras como Pablo Marçal, por exemplo. É possível perceber o mesmo fenômeno social ao redor do mundo. A notícia que está dando o que falar na gringa é a candidatura do ex-lutador de MMA Conor McGregor, que já é consagrado mundialmente como uma figura alvo de notícias polêmicas por suas falas e atitudes. Após os irlandeses sugerirem isso no final do ano passado, ele a acatou e decidiu concorrer à presidência da Irlanda em 2025. Na plataforma X, Conor postou, abre aspas. Como presidente, tenho o poder de convocar o DAIL, a Assembleia Geral do Parlamento, bem como dissolvê-lo. Então, como eu disse antes, eu teria todas as respostas que o povo da Irlanda busca desses ladrões de trabalhador, desses desreguladores da unidade familiar, desses destruidores de pequenos negócios e assim por diante. Esses charlatões em suas posições de poder seriam convocados para responder ao povo da Irlanda e eu faria isso até o fim do dia. Ou eu não teria escolha a não ser dissolver o DAIL completamente. Parar o trem até o povo da Irlanda merecer as respostas que busca. A queima-roupa. Esse seria meu poder como presidente. Eu sei muito bem. A Irlanda precisa de um presidente ativo, empregado inteiramente pelo povo da Irlanda. Sou eu. Eu sou a única escolha lógica. É importante lembrar que a Irlanda, conhecida como o Tigre Celta, tinha sua história marcada por pobreza e lutas internas até os anos 50, e mudou totalmente seu destino após atrair grandes empresas e recentemente as Big Techs ao baixar o imposto recolhido, fazendo o país ter um boom econômico a ponto de ter o segundo maior PIB da Europa. Boom esse para o qual a infraestrutura do país estava totalmente despreparada. Empresas como Google, Microsoft, Apple, Meta e Amazon têm suas matrizes na Irlanda, onde é cobrado um imposto baixo sobre o lucro. E após esse imposto ser pago, eles repassam os lucros para as redes das empresas, em sua maioria, americanas, em forma de royalties. Com essa manobra fiscal, que é totalmente legal, as empresas têm um alívio financeiro significativo. Ano após ano, governos do mundo inteiro tentam minar essa manobra para fazer as empresas pagarem os impostos sobre os lucros nos países onde operam, ou para trazer as matrizes de volta aos Estados Unidos, no caso das empresas americanas. Essas empresas já modificaram cidades irlandesas e investiram milhões em infraestrutura no país, o que torna impossível encerrar as operações sem um prejuízo bilionário. De tempos em tempos, a mídia irlandesa revisita o tópico dos impostos sobre empresas, muitas vezes afirmando que o país deveria aumentar os valores para melhorar a receita, mesmo que isso afugente algumas empresas. Ao ver os rankings mundiais de poder de compra, é normal ver a Irlanda no topo, porém, muitos irlandeses reclamam que esses valores estão inflados por causa dos lucros que são gerados lá, mas não ficam no país para girar a economia. Atualmente, a Irlanda conta com um governo progressista que recolhe impostos altos e não repassa para a população em geral. Lá, a saúde é crítica. Há uma falta imensa de profissionais de saúde. A segurança irlandesa é uma piada, já que existe uma proteção muito grande para jovens infratores, além de a polícia não usar armas de fogo. Além disso, o país enfrenta uma crise habitacional acentuada, mesmo em comparação com outros países da Europa. O governo repassa grande parte dos valores arrecadados por impostos para programas sociais, onde jovens irlandeses ganham casa, comida, jaquetas da North Face e faculdade paga. O valor aumenta por filho. Então, é comum em bairros de baixa renda ver casais jovens com cinco filhos, desempregados. Esses programas sociais também são oferecidos aos refugiados. Bora fugir do Brasil e ir para a Irlanda como refugiado, galera? Brincadeiras à parte, o país está atualmente lidando com um problema sério de refugiados. Apesar de ser uma ilha, a cada dia chega mais pessoas pedindo asilo e todo mês há um recorde de refugiados que, em sua grande maioria, utilizam a fronteira terrestre com a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Quanto aos pagantes de impostos na Irlanda, a conta é simples. Quanto mais você ganha, mais você paga. Chegando a aproximadamente 50% de imposto sobre a renda, se você ocupa um cargo sênior ou superior em uma Big Tech. As Big Techs são, de longe, as melhores pagadoras de salários. A falta de moradia é o principal problema do país. A procura vem dos jovens que estão saindo das casas dos pais, dos novos talentos que estão chegando para trabalhar nas multinacionais e dos refugiados, que cada vez mais têm que dormir em barracas porque os hotéis já estão lotados de refugiados que chegaram antes. Os famosos intercambistas brasileiros já estão habituados a dividir casas, quartos e até camas com outros intercambistas de outros lugares do mundo. Sobre a crise habitacional, conversando com os residentes da Irlanda, descobre-se que é sabido que grande parte dos senhorios são os próprios políticos. Eles inflam os preços das acomodações e mantêm a oferta escassa no mercado. A construção de novas casas e prédios passa por muitas regras e deve ser aprovada por todos. Quando digo todos, quero dizer todos mesmo. Pois antes de fazer qualquer construção, seja um conjunto de prédios ou uma simples reforma na fachada da sua casa, você é obrigado a pendurar um papel A4, informando tudo que será feito e rezar para ninguém achar ruim. Se algum passante da rua parar para ler e achar ruim, mesmo que sem fundamento, ele pode pedir uma revisão e a obra ficará parada durante esse processo, podendo ser até afetada pela decisão. Todo esse processo dificulta a construção de novas moradias, além de haver uma falta imensa de mão de obra na área. Há um descontrole imenso de casas abandonadas. Alguns estudos indicam que há muito mais casas vazias do que pessoas sem teto. Se você mora em São Paulo, pode estar familiarizado com o assunto e querer debater sobre a dificuldade de mapear e planejar a reentrada das casas no mercado. Mas estamos falando de um país com uma população de apenas 5 milhões de pessoas. Diante da situação, os irlandeses protestam sobre a crise de acomodação, a imigração desenfreada, seja de refugiados ou trabalhadores das big techs, superfaturação de obras públicas, etc. Em novembro do ano passado, um incidente ocorreu quando um argeliano esfaqueou crianças e professoras em uma escola em Dublin, fazendo com que a cidade anoitecesse em chamas. Nesse tumulto, muitos jovens irlandeses se voltaram contra imigrantes e encontraram um porta-voz para seus anseios, Conor McGregor. Como candidato, Conor pode ser considerado um outsider. Não tem papas na língua, tem ideias fortes sobre fortalecimento de fronteiras e promete escancarar a corrupção enraizada no governo irlandês. Lembrando que a Irlanda é uma democracia parlamentar, onde o presidente tem poder limitado, dividido com o primeiro-ministro, que tem o apoio do parlamento. Os cidadãos elegem o presidente, enquanto o primeiro-ministro é nomeado pelo parlamento. Parece confuso para você? É porque de fato é. A mídia irlandesa alega que Conor também está confuso, pois algumas de suas promessas incluem acabar com este modelo. A população está começando a perceber que o que nós, libertários, falamos há tempos é o ideal para uma sociedade justa e próspera. As pessoas estão cansadas de ver os mesmos políticos de sempre, com suas políticas cada vez mais estatistas e que apenas ampliam o poder do governo, retirando a liberdade do cidadão comum. A figura de Conor McGregor, assim como Pablo Marçal em São Paulo, é um exemplo de como o povo está buscando alternativas a essa velha política, procurando líderes que prometam enfrentar o sistema e defender os interesses dos cidadãos, ao invés de beneficiar uma classe política já desgasta e distante da realidade. Esse movimento demonstra que a mudança está em curso e a substituição dos políticos tradicionais por aqueles que defendem mais liberdade é a chave para um futuro com mais benefícios para todos. Não importa quem seja o porta-voz dessa mudança, pode ser um lutador de MMA ou um influencer palestrante e coach da internet. Desde que defenda os princípios libertários, como a redução do controle estatal, mais liberdade individual e o respeito pela propriedade privada. Esse é o caminho para tirar o poder das mãos dos parasitas que dominam o sistema e devolver aos cidadãos o controle sobre suas próprias vidas e destinos. Enquanto o Estado não cai, o futuro da liberdade depende de nossa capacidade de continuar denunciando os abusos do Estado e apoiar, até mesmo com um pé atrás, aqueles que se comprometem em fugir ao marxismo e ao expurgo da velha política. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Carecas e Ladrões Lambem e Culhões, revisado e narrado por Leafar do Leafarverso. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.